Dinheiro já pode estar disponível na sua conta, veja quem recebeu e valor. Sejam bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, hoje sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que essa notícia chegue a todas as pessoas. E é claro, se você não é inscrito, já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos com as notícias e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu me refiro ao lucro obtido pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, em 2019, já depositado na conta dos trabalhadores que possuem vinculação com o FGTS. Portanto, se você tem vínculo com o FGTS, o depósito foi realizado com duas semanas de antecedência pela Caixa Econômica Federal. O lucro do FGTS já está disponível na sua conta, veja quanto você recebeu. O valor total distribuído aos trabalhadores é de R$ 7,5 bilhões. A quantia é equivalente a 66,2% do lucro do FGTS no ano passado. Esse dinheiro foi distribuído de forma proporcional ao saldo nas contas vinculadas. De acordo com a Caixa, o total de contas que vão receber o crédito é de R$ 167 milhões. O valor médio distribuído é de R$ 45,00. Já deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo. O rendimento referente ao ano passado passou de 4,9% com a distribuição dos lucros. Por lei, o FGTS tem rendimento de 3% ao ano. Com isso, o valor na conta do beneficiário aumenta. Por exemplo, a cada R$ 100,00, o trabalhador que tinha conta no início de 2019 teria R$ 103,00 no fim do ano. Com isso, a distribuição dos lucros, o saldo, passa para R$ 104,90. Na prática, o trabalhador vai ter depositado na sua conta R$ 1,90 para cada R$ 100,00 que ele tinha no fundo de garantia até 31 de dezembro de 2019. O valor já está disponível para consulta pelo aplicativo FGTS no site da Caixa Econômica Federal. Então, portanto, lá no site da Caixa Econômica Federal, você pode ter acesso pelo aplicativo FGTS também ou pelo Internet Bank, caso você tenha aí conta junto à Caixa Econômica Federal. Quem sacou o FGTS? Como que fica essa situação? O valor depositado realizado é referente ao ano de 2019. Nesse sentido, os beneficiários que sacaram o valor antes da virada do ano, antes de 31 de dezembro de 2019, vão receber o valor proporcional à quantia que tinham na conta. Já quem realizou o saque em 2020 não sofre nenhuma alteração, porque o valor referente era a 2019 até dezembro. Como sacar esse valor? As modalidades de saque e os pré-requisitos para retirada do dinheiro, do rendimento, não se alteram. Os valores são depositados nas contas do fundo de garantia. Então, onde você recebe seu fundo de garantia é a mesma conta onde você vai receber esse valor. As regras permanecem as mesmas, em que apenas trabalhadores demitidos sem justa causa, que terminaram o contrato com prazo determinado, que deem entrada em moradia própria ou na aposentadoria, têm acesso ao saldo total das contas. Então, as regras continuam as mesmas para o FGTS. Por consequência da pandemia e do coronavírus, os beneficiários do FGTS podem realizar o saque extraordinário no valor de um salário mínimo, hoje R$ 1.045,00, essa nova modalidade, o saque-aniversário, permite saques anuais e tira a possibilidade do saque total em caso de rescisão. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, o governo também realizou o saque extraordinário do FGTS no valor de um salário mínimo. Para todos os trabalhadores não era obrigatório. Se você não sacou, ele volta para a sua conta. Começou a valer também uma nova modalidade, o saque-aniversário, que permite os saques anuais e tira a possibilidade do saque total em caso de rescisão. Esse saque-aniversário é opcional, não é obrigatório também se acontecer, ele volta para a sua conta. E se você não aderir, você não tem esse probleminha aqui no caso de rescisão aqui de contrato. Vou ficando por aqui, então, portanto, se você tinha um dinheiro grande de FGTS, o seu lucro é maior, podendo chegar a valores maiores, o que pode ajudar você. Qualquer dinheiro nesse momento é muito bem-vindo. Quer saber? Vai lá no site da Caixa Econômica Federal ou instala o aplicativo do FGTS no seu telefone. Faça um cadastro. Agora, se você tem já o aplicativo de internet, conta da Caixa no seu telefone celular, basta você olhar o seu saldo para ver se teve essa grata surpresa aí desse lucro do FGTS. Uma boa. Vou ver se eu consulto o meu saldo aí para ver se a empresa que eu trabalho depositou realmente lá meu FGTS para eu ver o meu lucro do FGTS. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje, 11 de setembro de 2020. Vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho volto com mais um vídeo tentando explicar para vocês as principais notícias do Brasil. Lembrando sempre, deixe o seu comentário. Ele é muito bem-vindo. Através do seu comentário que nós trazemos notícias como essa. Nós vamos correr atrás das informações para poder explicar para vocês. Uma ótima sexta-feira. Que Deus abençoe as nossas famílias. Até o próximo vídeo.